Eu vou falar aqui brevemente sobre Herreira e Los Santos, por quê? Vocês estão vendo na tela aí que tem vários pontinhos, vários quadradinhos vermelhos. Herreira e Los Santos, as casas aqui em geral, todas elas, para vocês terem ideia, aqui no centro de Chitré, deixa eu ver se... não, não botei. No centro de Chitré, você pode alugar uma casa boa, uma casa do nível da nossa aqui, por 250 dólares, no centro de Chitré. Aqui tem uma universidade, se não me engano, universidade até de medicina também, tem uma... É medicina, não lembro, mas tem uma universidade boa aqui também, Chitré. E Chitré e Los Santos, em geral, mais em Los Santos do que Chitré, é praticamente uma cidade costeira, é uma província costeira. Cada quadradinho vermelho desse na tela, são praias. O que que não é cidade costeira aqui, Leandro? Ah, Santiago não é cidade costeira. Em Panamá, mas a maioria é de Panamá, já. Assim, se eu falar pra vocês que Santiago não é uma cidade costeira, eu posso estar me equivocando... não, não tô me equivocando. Agora, a província Veráguas, ela é o único lugar do mundo... A gente mora aqui numa província, que é como se fosse um estado aí no Brasil, é o único lugar no mundo inteiro, não tem outro lugar que faz isso, que é banhado na parte norte por um oceano, e na parte sul por outro oceano. Agora, Santiago não é uma cidade costeira. Santiago, onde vivemos agora, é uma cidade bem centrada no país, bem no umbigo do país. Então, Herrera, como vocês viram aí na imagem, Herrera, e estão mostrando de novo pra vocês, Herrera e Los Santos é basicamente... O preço de aluguel nessas casas aí, nesses locais, é aí 250 a 400 dólares, dependendo do que você queira e a posição que você vai comprar. No centro ali, você compra... Você aluga uma casa por 300 dólares tranquilamente. E também é perto de praia. É praia do Pacífico? Sim, é do Pacífico. Mas dá pra levar. Agora vamos falar um pouco de Xiriqui. Xiriqui, que é tido como... Davi, no caso aqui, que é como a segunda maior cidade de Panamá, que está na... Está na província de Xiriqui. Uma casa aqui em Xiriqui, eu separei aqui em Las Lomas. Você, pra alugar uma casa no centro de Davi, ali perto, assim, bem centralizada em Davi, é um pouco mais caro. Então, na nossa realidade, não existe isso. Eu vi aqui... Eu costumo sempre olhar esses... Esses bairrozinhos de... Que ficam ao redor da cidade. Que é ali uns 15 a 20 minutos de distância até você chegar no centro da cidade. Mas que dá pra viver bem. Tem segurança? Também tem segurança. Depende da casa que você alugue, está gradeada ou não. E aqui eu separei uma casa que diz ser em Las Lomas, que eu marquei aí, você está vendo no mapa. É nessa região que está dentro do quadrado vermelho, que está aí aproximadamente uns 10 a 15 minutos do centro de Davi. E essa casa que eu separei aqui, ela tem 600 metros quadrados, tem dois quartos, não é gradeada, como vocês estão vendo. Essa janela aqui, inclusive, é uma janela fácil de abrir, porque ela não está nem fechada. Você tira o ouvido e isso está dentro da casa. Eu já vivi numa casa em Divino Ninho, que vocês vão ver daqui a pouco, que a janela era assim. Então, ainda bem que tinha grade, que a pessoa não tinha como passar. Isso aqui é uma janela bem baratinha mesmo, que eles botam só para vender. E essa casa aqui, eles estão cobrando 200 dólares mensal. Por isso que a casa é bem simplesinha assim. Mas se botar grade, está tranquilo. Para quem quiser morar em Davi, Davi também tem um aeroporto, onde você pode pegar... Claro, não faz voos para fora. Alguns voos de fora podem chegar, mas são voos bem específicos. Mas você pode pegar um avião ali em Davi, ir para o aeroporto Tocumem e de Tocumem para qualquer parte do mundo. Então, se você quiser, por exemplo, morar em Boquete, você sabe aí que é só o nome da cidade aqui, não tem nada de mais. A cidade de Boquete é como se fosse uma cidade de serra, uma Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma Campos do Jordão, em São Paulo. Entendeu? É uma cidade assim, bem de... Acho que está acima de mil metros de altitude, ou um pouco mais, se não me engano. E é uma cidade um pouco mais fresca. Só que, vocês estão vendo aí que a distância aqui é mais ou menos 54 quilômetros da capital, que é aqui do... Da capital de Chiriqui, que é Davi. E a casa que eu separei aqui, que também é difícil você encontrar... Essa eu moro. É, você mora? Essa eu moro. Mas é no meio do mato. É linda, mas é linda e tem pedra. Ah, tem uma pedra ali, Verônica. Então, aqui também. Mas é no meio do mato. Não importa. Ah, não importa. Se é bonita no meio do mato, não tem problema, né? Não. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar uma casa bonita no meio do mato pra gente. Beleza. Todo mundo está de testemunha já aqui. Ó, essa casa aqui, eu até achei barato. Você mesmo sabe com vocês. É uma casa grande. Eu não coloquei várias fotos delas aqui, mas é uma casa grande e está cobrando 475 dólares por mês. Por uma casa desse tamanho, no local onde é, é óbvio. Não é pra quem quer trabalhar. Se você trabalha ganhando dólar pela internet, sem se preocupar com localização, e se quiser aprender a ganhar dólar pela internet, está aqui na descrição. Se você trabalha ganhando dinheiro pela internet, você pode morar onde você quiser. E isso, como eu falei, você aprende clicando no primeiro link da descrição. Aí você pode morar numa casa tranquilamente. no meio do mato, sem se preocupar com distância. Ah, eu quero fazer compra no mercado melhorzinho. Pega ali o carro, pega uma moto, ou pega um ônibus, pega um táxi. Esse táxi vai ficar caro, né? Porque pra lá, eu acho que vai custar uns 15 a 20 dólares. Então, não aconselho ficar aqui. São 40 dólares pra ir e voltar. Pegue um ônibuzinho ou compre um carro, que não é caro aqui. Carro aqui não é caro. E aí você pode morar numa belezinha dessa, num ambiente de serra, que lá deve estar uns 18 graus, mais ou menos, de temperatura, que pra Panamengo é frio pra caramba, 18 graus. Pra nós brasileiros não é tanto. E por falar em pega um carro aí, e se você não sabe o preço de carro aqui em Panamá, tem um vídeo aí que eu tava fazendo sobre a Toyota. Confere aí e diz o que você acha. Se tá caro ou tá barato? Só da Toyota. Depois pode vir mais marcas. Depois a gente pode botar mais alguns carros aí. Mas vídeos da Toyota, você pode ver ali o preço mais ou menos como que é. Um carro Toyota. Toyota, Toyota, né? Toyota, Toyota. Bom, tem essa casa aí em Boquete, que é uma casa que eu achei linda. Eu até falei, caramba, o preço bem bom. Dois quartos, dois banheiros, duas vagas de estacionamento, cercada no meio da floresta. Quem quer uma vida de interior vivendo na serra, não tem casa melhor. Pelo que eu procurei hoje aqui, fiquei até tentado, né? Nessa próxima tela aí, você tá na nossa região, que é Santiago de Veráguas. E aí vocês estão vendo vários pontos, vários quadradinhos vermelhos e vários quadradinhos azuis. Por que eu separei em quadradinhos vermelhos e azuis? Porque estamos em Panamá e é a cor do Panamá. Não, é só pra destacar mesmo. É preço. Esses quadradinhos vermelhos, são locais em que vocês podem alugar casas de 200, casas de dois quartos, uma casa boa, por exemplo, igual a nossa, que também tá dentro de uma escola de vermelhos, que você pode alugar entre 200 e 300 dólares por mês. Uma casa com dois quartos no interior. Só que vocês estão vendo que é um pouco distante do centro. Mas não muito distante. Eu pego minha moto aqui, como vou fazer daqui a pouquinho, em 10 minutos eu tô no centro. Porque eu pego aqui a interamericana, vou embora, uma estrada de duas e quatro faixas, duas pra ir, duas pra voltar, bem ampla, reta, e você chega no destino tranquilamente. Ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, bem aqui embaixo tem escrito São Miguel, que eu marquei, que é ali próximo a Atalaia, onde moramos na nossa primeira casa. Ok? É um local que chove muito e tem muito raio, esse pontinho aqui. É complicado o negócio, né? Que também tem vídeo aí, gente. Sim. Em Atalaia, gente, que loucura. E era um vídeo em 3D. Tem até um vídeo que o raio estourou atrás de mim na hora, uma barulheira danada. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Vídeo em 3D ou 360? 360, desculpa. Vídeo 3D. É. Aí tem Santo Antônio, tem um pouco mais pra esquerda, tem um pouquinho mais pra cima, que é a Lousa Garou, ou Garou, sei lá. É Santo Antônio ou Santo Antônio? Santo Antônio. É, Santo Antônio é costume, né? Ou seja, esses quadradinhos vermelhos que estão aqui são casas de mais ou menos de 200 a 300 dólares por mês. Nessa parte em azul, que inclusive aqui era o Vito, vocês podem procurar aí, que é uma região onde a gente morava, a casa está ali em torno de 300 a 500 dólares. Por quê? Porque está praticamente dentro da cidade. Ok? São casas boas, casas grandes, proteção o tempo inteiro, não tem, vai que não tem perigo interior, mas nessa região, um pouco mais pra dentro, você consegue alugar casas de praticamente igual as outras casas que a gente apresentou, mas de 300 a 500 dólares, dependendo de quanto mais interno, quanto mais por centro, por centro, a casa for. Beleza, pessoal? Então é isso, esse é o resumo que a gente tinha que fazer com vocês agora. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like se você gostou desse conteúdo. E lembrando mais uma vez, quer aprender a ganhar em dólar e morar lá em Boquete, morar onde você quiser, morar na praia, morar na serra, ganhando pela internet, aqui embaixo na descrição tem um link para você aprender. Ok, pessoal? E hoje ele foi o apresentador. Hoje foi o apresentador, ela ficou só aqui de suporte técnico. E mais uma vez também, lembrando, se tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários, que depois ou faremos um vídeo separado sobre esse assunto for um assunto extenso ou faremos ali um compilado respondendo as inscritas. Um abraço, fique todo com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.